Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu E num sonho para dois, viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Os teus braços sem querer, quase sempre vou parar E não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar E eu te quero, meu amor, vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, Diana Vem querida, minha vida, vem depressa que eu, que eu te espero E eu te quero, com paixão Há um e um que pode fazer-me feliz Há um e um que é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, oh oh oh, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim, Diana Para mim, Diana Para mim, Diana Para mim, Diana Para mim, Diana Vem viver pra mim Obrigado.